O que eu preciso O que eu preciso para cair a teus pés Mas se for preciso Pensa-o às estrelas Para te guiar junto de mim E que fiques comigo Porque eu não consigo Viveres em teu carinho Só para ter alegria Basta a tua companhia É tão bom estar contigo Nesta vida, dia a dia E nas noites de magia É tão bom estar contigo Não te deixo um só momento Nunca mais sofrimento És a mulher que eu imploro Voas-me o vejo Quando te vejo mais e mais É mil desenhos Desses lábios que eu adoro Dá-me o teu amor E um pouco desse calor Quero sentir como és Dá-me o teu sorriso Pensa-o ao que eu preciso Para cair a teus pés Mas se for preciso Pensa-o às estrelas Para te guiar junto de mim E que fiques comigo Porque eu não consigo Viveres em teu carinho Só para ter alegria Basta a tua companhia É tão bom estar contigo Nesta vida, dia a dia E nas noites de magia É tão bom estar contigo Não te deixo um só momento Não quero mais sofrimento És a mulher que eu imploro Voas-me o vejo Quando te vejo mais e mais É mil desenhos Desses lábios que eu adoro Só para ter alegria Basta a tua companhia É tão bom estar contigo Nesta vida, dia a dia E nas noites de magia É tão bom estar contigo Não te deixo um só momento Não quero mais sofrimento És a mulher que eu imploro Voas-me o vejo Quando te vejo mais e mais É mil desenhos Desses lábios que eu adoro Não quero mais sofrimento Não quero mais sofrimento Que eu imploro mais e mais Eu vou embora